Música Vamos filmar tudo, deve ser bem Música Vamos a fazer um pírio 360 no túnel do Marão Música Música Isto é um bocado assustador, não é? É Exceto a umidade Música 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 Isso nunca mais acaba Os que eu vi Isso é pra delimitiv né, faz as curvas Música 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 Amém. 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 Gira a dor. Sente-se a umidade no ar, não é? É, é que é bem frio. Acho que já está quase o fim à minha história. Parece um frigorífico. É o fim já, claro. Olha, vai saber bem como não, com o calor todo. Estou cheio de calor, mas vai só ficar cheio. Fazer piqueniques aí depois também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.